Muito boa tarde, doutora Maria Benroseira. É um gosto enorme tê-la aqui para falarmos de uma coisa que diz muito a ambos, que é, neste contexto... Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Jorge. Neste contexto de pós-pandemia, nós percebemos o valor e a importância das desigualdades em saúde. Não só no mundo inteiro, Norte, Sul, enfim, países ricos, países pobres, mas também aqui em Portugal. E a questão é esta. É possível nós falarmos de ética social e de justiça quando existem também as desigualdades e tantas dificuldades na equidade em saúde? Eu acho que para quem tem experiência como nós da governação da saúde, sabe bem o impacto terrível que a pobreza e as desigualdades em geral têm relativamente à criação de oportunidades para a doença entrar pela porta, não é? E, portanto, é para nós, eventualmente, mais sensível verificar como aquela frase que agora muita gente usa e que, de antes, porventura significaria um choque. Agora, como já estamos habituados a ela, não é? As desigualdades matam, porque matam mesmo, não é? Saúde é onde nós vemos que realmente isso é uma verdade objetiva. E, portanto, acho eu que, sendo o objetivo global da política, melhorar as condições de vida das pessoas, investir no bem comum e atenuar todos aqueles desequilíbrios que, ao fim e ao cabo, são contra a paz e a segurança, que o lutar contra as desigualdades aqui sente-se com muita vimência, com muita... Mas parece, repara uma coisa, parece, há tantos anos que nós observamos e estudamos este fenómeno, parece quase impossível desfazer este casamento crónico entre a pobreza e a doença. Mais pobres, mais doentes, mais sofrimento, menos rendimento. E não se desfaz, e a Oxfam há muitos anos que chama a atenção para isso, porque enquanto as políticas forem formuladas com base na força que quem não sofre desse problema tem, é evidente que esta questão fica sempre muito para o último lugar, ou nem sequer é equacionada a nível das políticas públicas, porque nós vivemos todos num regime político e democracia que é a única e favorável aos direitos humanos. Subscrevemos todos instrumentos de direito internacional público, onde isto está tudo muito claro. A importância das determinantes, da saúde em todas as políticas, da indispensabilidade de corrigir as desigualdades, somos todos iguais em direitos e dignidade, etc. As nossas constituições dos países desenvolvidos e não só também têm este inscrito, mas o que é um facto é que apesar de, designadamente em Portugal, constituir uma tarefa fundamental do Estado, a correção das desigualdades, sejam elas sociais, sejam elas territoriais, o que é que seja, o que é um facto é que nós continuamos, usando uma expressão popular, a patinar muito aí. Há uma coisa que eu gostava de conversar consigo e de ouvir. Nós somos ambos europeístas, convictos, aliás, eu até tendencialmente a favor de uma integração maior. Eu também. E hoje, nem de propósito, no dia em que estamos a gravar este podcast, completam-se 30 anos sobre o Tratado de Maastricht. E o Tratado de Maastricht marca um período muito longo, de 30 anos, em que a Europa, de certa maneira, se aliou das políticas comuns na área da saúde e, portanto, considerou que elas deviam ser tratadas pelos mínimos da segurança e das questões de segurança alimentar, da saúde pública, mas sempre disse que as políticas de saúde eram competências nacionais dos Estados-membros. Acha-se que isso terá tido influência na coesão social da Europa, ou seja, a saúde estar fora, ser competência nacional, terá contribuído para uma menor coesão? Por acaso, Maastricht apontava um bocadinho e apontou para o atingir o mais elevado nível de saúde possível. Mas a questão dos indicadores económicos e financeiros foi tão forte e tão prioritária que nunca mais se ouviu falar de saúde e aquilo de que se ouvia falar era dos déficits. Só no Tratado de Lisboa aprofundou-se um bocadinho, aliás, porra seja, foi tão António Guterres nessa altura. Exatamente. Porque avançou-se um pouco mais. Sim, aliás, ainda se preparou. Na altura, ainda preparei a presidência de 2000 e, portanto, um dos temas fortes da nossa presidência foi precisamente as determinantes de saúde. Mas, como sabe, continuamos a verificar uma enorme dificuldade na transversalidade das políticas e no encarar estas matérias como de intervenção intersetorial. continuamos com aquele modelo de administração pública napoleónica, cada um a defender o seu território e as pessoas a não perceberem que o seu território será tanto melhor defendido quanto nós conseguirmos partilhar e integrar espaços que podem beneficiar com uma atuação comum. Aliás, está-se mesmo novamente a falar disso. Espero que possa vir a ser uma realidade dessa transversalidade, essa transversalidade em algumas áreas que nós sabemos que são extraordinariamente importantes para a saúde. Agora, aquilo que eu vejo é que, com a questão da pandemia, a Europa percebeu que muitas das decisões que tomou em sede económica, de política económica, foram erradas porque descapitalizaram a Europa da sua capacidade estratégica em alguns setores, como foi a questão de ter acesso a produtos absolutamente indispensáveis quando estamos em fase pandémica. E, de tal maneira, se sentiu isso com alguma força e se sentiu que era absolutamente insuportável, do ponto de vista político, ter uma Europa forte que não fosse uma Europa que valorizasse a saúde dos cidadãos, que a própria Angela Merkel, ainda antes de sair, como é evidente, referiu que se fosse preciso rever os tratados, que é uma coisa de que todos fogem a nível da União Europeia, porque é um processo muito complexo, para dar mais competências à União Europeia do que esta que o princípio da subsidiariedade permite, então reviam-se os tratados. E eu penso que isso foi uma abertura de uma janela para nós olharmos para a saúde como muito mais interdependente. Aliás, materializada no final do ano que vem, por intervenção da Comissária von der Leyen, com a criação da Autoridade Europeia de Resposta Rápida. Exatamente. Dentro do quadro dos tratados ainda foi possível ir longe, como foi possível ir às compras em conjunto. Exatamente. A questão da compra centralizada. Mas isso é o que os tratados permitem, mas porventura nós precisamos de mais coisas, não é? Mas eu tenho uma pergunta que gostava muito de fazer, porque é pouco debatida no espaço público, na academia, na política, que é quando nós olhamos para os melhores países do mundo, com melhores indicadores de saúde, muitas vezes desvalorizamos um dos aspectos fundamentais desses países que são a educação e a instrução. E nós na Europa sabemos que os melhores resultados estão ao norte. Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Holanda. Em que medida a batalha por uma educação mais equitativa, pelo acesso ao conhecimento, à informação, não é também a par do rendimento um instrumento crítico para que a saúde seja mais equitativa? É absolutamente estruturante. Aliás, eu fui muitas vezes questionada sobre isso, na medida em que, quando tive a pasta da saúde, as prioridades estratégicas do governo eram outras, eram a luta contra a pobreza e eram a educação. Portanto, muita gente ridicularizava a paixão pela indicação de António Dupérsio. As duas, dois aspectos convergentes com as necessidades. Exatamente. E eu dizia sempre que a saúde e a educação, a prazo, iriam beneficiar imenso, melhorarmos na luta contra a pobreza e na educação, que isso a prazo era extraordinariamente importante para a saúde. E se nós estivermos no exercício da pasta, não para os sucessos que conseguimos muito imediatamente, mas pensando neles, evidentemente, porque são necessários, mas também naquilo que a prazo nós devemos conseguir, nós, como é evidente, poderíamos estar, se estivéssemos todos assim, poderíamos estar muito melhor hoje do que estamos atualmente, não é? Avançámos muito nos últimos 30 anos? Avançámos muito porque melhoraram as condições económicas e sociais fruto da nossa integração europeia. Podíamos ser avançado mais. Muito mais. Nós temos as marcas profundas das nossas debilidades quando vemos o número de anos saudáveis depois dos 65 anos. Dez anos de diferença com a Suécia. Dez anos de diferença com a Suécia. Um português tem menos de dez anos de vida saudável do que os suécios. Isso não é aceitável. Por isso é que ambos considerámos, a certa altura, como era importante que isto se transformasse no desígnio nacional deste primeiro quartel do século XX, como foi a saúde materna infantil nos anos 70 e 80, não é? É engraçado falar disso porque nós hoje, digamos, saboreamos esse resultado que foi a mortalidade infantil e a mortalidade materna quase 40 anos depois de uma política ter sido desenhada e implementada ao longo de sucessivas gerações. Exatamente. Vai de encontro ao que diz que esta corrida por bons resultados em saúde é uma corrida de fundo. É uma corrida de fundo. que passa pela resolução de alguns problemas que nós continuamos a ter a nível do Serviço Nacional de Saúde, como é a questão da não integração de cuidados e de outros problemas que nós sabemos que têm e que já há muitas fórmulas para conseguir resolver, mas não têm avançado porque começam e quem vem a seguir trava, recomeçam e quem vem a seguir trava. Isto não pode ser, nós precisamos de pensamento estratégico e depois de conduzir as ações continuadamente, sem prejuízo de acrescentar tudo aquilo que venha a ser necessário. Está a falar da continuidade das políticas. Estou a falar da continuidade das políticas. Que às vezes é pior dentro dos governos do mesmo partido do que do governo de partidos diferentes. A atualidade nacional mostra-nos isso, não é? Mas... Infelizmente. E, portanto, repare, isto só se consegue realmente adotando a filosofia que os nórdicos têm da saúde em todas as políticas, não é? Por acaso que... Com a sua experiência de vida pessoal, política, a sua participação na vida societal é uma das mais significativas e mais relevantes daquelas que nós conhecemos. como é que acha que nós vamos estar em 2030? Se tivermos rumo estratégico, se controlarmos a maneira como a seguimos, fazendo sempre agulha em função da avaliação dos resultados. E se tivermos uma administração pública competente, eu às vezes digo uma coisa que pode parecer muito agressiva, mas que eu acho que é importante, até porque eu conheci de antes de antes havia uns conselhos superiores que eram formados pelos senadores das áreas e que eram permanentemente consultados antes de se tomarem determinadas medidas políticas. E eu costumo dizer que eram aqueles corpos muito bem preparados e com competências muito densas que não deixavam os ministros cometer as neiras, não é? No fundo faziam com que a política acabasse os mandatos com dignidade. Com dignidade, é isso mesmo. Maria Belém, eu ficávamos aqui a estar toda porque nós, enfim, gostamos muito de conversar e partilhamos ambos e com outros amigos comuns, naturalmente, a ideia de que precisamos de criar uma sociedade decente. E a decência não tem apenas a ver com o comportamento, com os valores, mas tem que ver com os princípios e acima de tudo. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Igualmente, muito obrigada. E até breve. Até breve. Tchau, 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 tchau.